Deus conosco dia a dia, o mais completo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Querido irmão, querida irmã, que nos acompanha através do Aparecida ao vivo, pelo portal A12.com, pelo aplicativo Aparecida, ou pelo canal do Youtube do Santuário Nacional. Você é parte da nossa família e que bom poder chegar até a sua casa, uma extensão do Santuário Nacional. Hoje, dia 7 de setembro, nós celebramos 200 anos da independência do Brasil. E é com muito carinho que nós apresentamos nossa nação ao coração da Senhora Aparecida. Ela, nossa mãe, nossa rainha e padroeira que intercede pelo nosso país. Vamos rezar juntos por você, por sua família. Apresente nos comentários as suas intenções, seus pedidos de agradecimento. Rezamos também pelos participantes da família dos devotos da Casa da Mãe Aparecida. Esta família que nos ajuda a manter as obras de evangelização, de assistência social e a cuidar tão bem deste Santuário tão querido do nosso povo brasileiro. Vamos dar início à nossa Hora Mariana, todos de pé, traçando sobre nós o sinal da cruz, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. E vamos fazer o oferecimento do nosso Santo Terço. Divino Jesus, nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedem-nos por intercessão da Virgem Maria, Senhora Aparecida, a quem nos dirigimos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências anexas a esta santa devoção. Profecemos a nossa fé, a uma só voz. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos este Pai Nosso e essas três Avemarias em honra à Santíssima Trindade, Deus Uno e Trino, com fé em nosso coração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, filha predileta do Eterno e Divino Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, Mãe Santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, filha predileta do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Juntos cantemos. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Protegei a Santa Igreja, Mãe terna e compadecida. Protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida. Cantemos. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Você que está aqui no Santuário Nacional, você pode se assentar neste momento. Nós vamos contemplar o nosso primeiro mistério. E conosco já temos mais um devoto da Mãe Aparecida, que irá recitar a primeira dezena. Boa tarde, seja bem-vindo. Por favor, diga seu nome e a cidade de onde você veio. Boa tarde, meu nome é Rodrigo e eu venho de Alvorada de Minas. Seja bem-vindo ao Santuário Nacional. Nós convidamos a você que nos acompanha através do Aparecida ao vivo, a deixar nos comentários as suas intenções. Queremos rezar com você e com sua família. Neste primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e aprendemos a praticar as virtudes da fé e da confiança em Deus. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso ventre, Jesus. Bendito seja o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso ventre, Jesus. Bendito seja o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito seja o vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, juntos cantemos. Ave Maria, Mãe do Salvador, viva a esperança do povo sofredor, passe materna a sinal do nosso Deus, vem orientar os homens filhos teus. Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal, ensina a ser fiel, o povo do Senhor, que o mundo se transforme num reino de amor. E nós chegamos ao segundo mistério deste nosso Santo Terço, que rezamos de modo especial pelo nosso Brasil. Vamos acolher mais uma devota da Mãe Aparecida, que irá recitar a segunda dezena. Boa tarde, seja bem-vinda. Vou pedir para a senhora ligar o microfone, por favor. Diga o nome da senhora e a cidade de onde a senhora veio. Valdelícia, sou de Mogi das Cruzes. Vamos rezar juntos. Seja bem-vinda no Santuário Nacional. Neste segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu e aprendemos a aumentar em nós a esperança e o desejo do céu. Com fé, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Cantemos. Cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Cantemos juntos. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Terceiro mistério do nosso santo terço, nós rezamos com carinho, com amor, com devoção aqui na casa de Nossa Senhora. E queremos acolher mais um devoto da Senhora Aparecida, que irá recetar esta dezena. Boa tarde, por favor, diga seu nome e a cidade de onde você veio. Boa tarde. Jaime Itanuri, Corvelo, Minas Gerais. Terra de São Geraldo. Terra de São Geraldo. Vamos rezar juntos na casa da Mãe Aparecida. Neste mistério nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos e aprendemos a ter zelo pela nossa salvação e pela salvação de nossos irmãos e irmãs. Vamos rezar juntos com fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Cantemos. Amém. Chegamos ao quarto mistério do nosso Santo Terço, nesta hora mariana e rezamos por suas intenções. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha através do Aparecida ao vivo. Vamos acolher juntos mais uma devota da Mãe Aparecida que irá recitar esta dezena. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o nome da senhora e a cidade? Meu é Valéria. E a cidade de onde a senhora veio, Dona Valéria? Eu vim de Curvelo, Minas Gerais. Terra de São Geraldo. De São Geraldo. Vamos rezar juntos aqui na casa de Nossa Senhora. Neste mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu e pedimos que nos alcance a graça de uma boa morte. Vamos pedir esta graça à Nossa Boa Mãe do Céu. Com fé, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Cantemos. Quem é essa mulher tão formosa vestida de sol? Quem é essa mulher tão bonita como uma rebol? Quem é essa mulher coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso meigo doce como o mel? Cantemos. É Maria. É Maria, a Mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. É Maria, a Senhora da Luz. Quinto e último mistério deste nosso Santo Terço, esta hora Mariana, que com todo o carinho, com todo o amor do nosso coração, nós oferecemos a Nossa Senhora. Vamos pedir a ela que interceda por nós, por nossas famílias, por nossas crianças, pela nossa juventude brasileira. E nós, neste quinto mistério, teremos a oportunidade de rezar com dez devotos de Nossa Senhora Aparecida que estão presentes aqui no Santuário Nacional. Coloque você também suas intenções. Estamos unidos em oração. Neste mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. E pedimos a ela que interceda por nós a Jesus e alcance para nós a graça da perseverança final. Com fé, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, cantemos. O Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o Seu nome, e santo é o Seu nome. Magnífica, 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 magnífica. Chegamos ao momento especial desta nossa Hora Mariana. É hora de voltarmos juntos, o nosso olhar, o nosso coração, para a imagenzinha querida de Nossa Senhora Aparecida. Neste 7 de setembro, vamos agradecer à Nossa Senhora, tanto amor, tanto carinho que ela tem para conosco, para com a nossa nação. Vamos rezar juntos este agradecimento, e depois a irmã irá recitar a Salve Rainha para nós, com muita fé em nosso coração. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. E nós queremos também rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias, pela vida consagrada, pelos leigos, por nossas famílias. Rezemos com fé, com confiança, aos pés da Mãe Aparecida. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Assim seja. Amém. Nossa Senhora, Rainha das Vocações, rogai por nós. Juntos cantemos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa Mestre, Pois a Mestre é grande Senhor E os operários são poucos Vamos saudar Nossa Senhora com todo o afeto do nosso coração com um Viva bem forte, bem bonito Viva Nossa Senhora Aparecida Viva, Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva, Viva Jesus Cristo Viva, Viva os Romeiros devotos de Nossa Senhora Viva, Viva o nosso Brasil Viva O nosso muito obrigado a você que rezou conosco aqui no Santuário Nacional, você Romeiro, peregrino de Nossa Senhora Aparecida e a nossa gratidão também a você que nos acompanhou através do Aparecida ao Vivo pelo aplicativo Aparecida, pelo canal do Youtube do Santuário Nacional ou pelo portal A12.com Permaneça conosco, você acompanha às três horas da tarde a transmissão da visita ao Santíssimo Sacramento e da consagração à Mãe Aparecida diretamente da Basílica Histórica da capital Mariana da Fé até breve, se Deus quiser nós vamos nos encontrar aqui na casa da Mãe nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos no amor e na graça de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Juntos cantemos o canto final Graças vos damos Senhora Virgem por Deus escolhida para a Mãe do Redentor a Senhora Aparecida para a Mãe do Redentor a Senhora Aparecida